Bom dia, pessoal. Então, hoje nós estamos aqui na roça do Zé e da Ana. A Ana, minha cunhada. E eu tô aqui num corguinho, acho que tem um corguinho que passa pra cá. E olha só como é que tá. Bem verde. Uma mata bem fechada. Antes tinha um criadinho que a gente passava aqui, ó. A gente ia pro outro lado, ia pra outra roça lá. Lava o corguinho, né? A gente olhava lá. Bom dia pra você também. Então, aqui, ó. Vou pegar uma goiaba aqui. Vou ver se... É difícil pegar. Quase que eu caí. Vamos ver se... Se dá boa. É boa. É engraçado que essas goiaba aqui, ó. Essas goiaba aqui, ó. Essas goiaba aqui, ó. Acho que é uma das únicas goiabas que você... Só tem a metade dos bichos, né? Só tem metade dos bichos, essas goiaba. Engraçado, hein? Na roça é assim. Bicho de goiaba é goiaba. Misericórdia, esse aqui. É grande, ó o tamanho desse aqui. Não vai pra ver não, né? Não entrou lá pra dentro. Também não... Um bicho de banana. Um bicho. Mais uma outra. Tem gente que come seriguela com sal. Aí faz isso, ó. Põe sal. Carambola. Na verdade, eu não sinto muita graça, hein? Carambola, não. Aí, ó. Não é só de fruta. Tá vendo? Tem... As plantinhas também. Uma outra coisa boa. Que é o cajamanga. Esse aqui é o cajamanga. Ah, não. Esse aqui não tá bom. Ainda tá verde. É muito, hein? Sabem o que que é isso aqui? Esse aqui é safrão. Aí, ó. Aipim. Mandioca. Ih, macaxeira. Ou macaxeira. Esse aqui qual o nome? Hã? Qual o nome dessa aqui? Cana de macaco. Cana? Cana de macaco. Cana de macaco. Olha o espinho que essa planta tem. Não sei se eu não vou conseguir mostrar. Mas olha só. Ela parece também que é medicinal. O pessoal usa muito isso. Deixa eu tirar uma pancinha aqui. Uma coisa. Acho que pode. Pode ir. Comer. Tem gosto de alguma coisa. Tem gosto de alguma coisa. Mas não sei o que que é. Mas tem gosto. É, parece que ele é uma... Não é ardido. Ele é uma coisa... Um amarguinho assim meio... Ah, amarguinho meio amargo. É. Eu guardei cru não. Eu guardei na cidade. Nesse ladinho. Ó. Ó. Ó, agora nós encontramos aqui, ó. Se eu não me engano. Esse aqui. Costela de Adão. Costela de Adão. Temos aí, ó. E do lado de cá. Baunilha. Eu acho que é baunilha, né? Esse aqui, ó. Olha que legal. Olha como é que tá. As cores do campo. Que nós temos aqui. Hibisco. Eu acho que... É. 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 Mais um pé de Cajamanga. Batata doce. Mais uns dois quilos. Uma batata. Desce tamanho assim, ó. Que isso, hein? Essa batata doce é a batata rosa. Aquela rosada. É. A casca rosa. É. Tem uma aqui. Aí tem na branca. Tem misturado. Ah, tudo misturado. É. Tem uma aqui. Passa-roupa. Aí você já... Passa-roupa. Quem já usou esse... Esse ferro pra passar-roupa. Olha aí. O ferro de passar-roupa. Colocava a brasa aqui. Fechava. E passava. A roupa. Esse não tem pesado. Não tem energia elétrica. O ferro de passar-roupa. Música 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 Música